Música 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 Rei, Jesus, rei. King of Zion, to the Zion, rei, Jesus, rei. Rei, Jesus, rei. Rei, Jesus, rei. King of Zion, to the Zion, rei. Jesus, rei. Come on, rei. Rei, Jesus, rei. Come on, rei. Rei, Jesus, rei. Come on, rei. In the Zion, to the Zion, rei. Rei, Jesus, rei. Amém. 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 Amém.